A CIDADE NO BRASIL 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 OU! A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 A gente tem que gostar da guitarra. Guitarra? Mas a gente não gostar de você gostar de fazer isso, mas não é uma guitarra, mas é uma guitarra. Eu não acredito que a guitarra não ganha, mas fica melhor. Mas a gente não está. Sim, sim. Tchau, tchau, tchau 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 Adi Jassara, Adi Jassara, oh, oh, Adi Jansomaro, oh, ayoo Adi Jassara, oh, Adi Jassara, oh, ayoo 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 Legenda por Sônia Ruberti